Bom dia para todos e para todas. Vamos nos preparar para dar início ao nosso segundo dia, na nossa conferência. O pessoal que participou ontem aqui deve lembrar que surgiram muitas polêmicas, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre a questão de tributação, de ganhos, como é que fica, quem movimenta muito o bitcoin, como é que faz para declarar isso, se vai aparecer um fiscal da receita na porta da sua casa, esse tipo de coisa aí. Então, o Rafael, ele é advogado lá de São Paulo, está participando aqui, participou de outras edições também já, e ele me procurou e falou, eu tenho uma apresentação pronta já, tenho estudado sobre isso, ele criou uma empresa voltada também no mercado bitcoin, no mercado de bitcoin, a Bitwolf, e se prontificou a fazer essa apresentação aqui para a gente. Então, Rafael, obrigado pela sua disponibilidade, se apresenta para o pessoal aí, vamos dar início aí. Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá, só uma apresentação rápida aí, eu sou advogado em São Paulo, sou sócio do Neves Batendieri, um escritório focado em direito tributário, sou especialista em direito tributário também, entusiasta e investidor de bitcoins desde 2015. Adoro bitcoin, sou libertário também, então sempre conheci o bitcoin pela minha ideologia. E, apesar de ser advogado tributarista, sou para defender as empresas e não para defender o fisco. Então, recentemente, eu e mais um amigo estamos fundando a Bitwolf, que é uma plataforma, não é uma plataforma, na verdade é um lugar de educação para novos usuários e investidores. O nosso foco é atingir um novo usuário para que ele aprenda da forma correta e também a questão de tributação, principalmente questões envolvendo pirâmide, golpes, etc., para tentar afastar o novo usuário disso. Amigos pessoais, eu falo em Santos esses dias, sentou do meu lado, ah, você conhece a empresa X, pirâmide, a Y, pirâmide. Hoje, quem digita no Google Bitcoin, muito provavelmente ele vai clicar no primeiro site, vai ser um site de pirâmide ou uma mineração na nuvem que é golpe. Não como a Hash Brasil, que ainda vai falar, mas normalmente as minerações na nuvem são golpes. Então, hoje vamos focar em tributação de pessoa física. No finalzinho eu vou falar um pouquinho de pessoa jurídica, mas o foco aqui é pessoa física. Para a gente falar de tributação, a gente precisa pensar um pouquinho na natureza jurídica do Bitcoin e das criptomoedas. Vou focar um pouquinho no Bitcoin, que hoje é o que mais as pessoas investem e trabalham. Então, a gente tem uma natureza de moeda corrente? Não. Moeda corrente só pode legalmente ser considerada pelo Banco Central e pela Constituição, ou seja, tem que ter uma lei dizendo que isso é uma moeda. Se não tiver uma lei dizendo que isso é uma moeda, não é moeda. Moeda eletrônica. Moeda eletrônica foi regulamentada em 2013, principalmente para as empresas de marketplace, você estava até conversando com o nosso amigo aqui, que é do setor de marketplace. E para regulamentar, então, até Paypal, toda aquela moeda que tem uma paridade diretamente com o real, ela é considerada uma moeda eletrônica, mas tem toda uma regulamentação, tem que passar para o registro em Banco Central, etc. Bitcoin não é uma moeda eletrônica. O Banco Central, em 2014, já esclareceu isso. Ele disse que o Bitcoin é uma moeda virtual e não uma moeda eletrônica. Então, não está no âmbito da lei 12.865. Valores mobiliários. Isso teve uma questão recente agora, em outubro. A CVM, antigamente, sempre dizia que Bitcoin não era um valor mobiliário, não estava no artigo 2º da lei 6385. Só que, com esse boom de ICOs que tiveram em 2017, entrou no radar da CVM, eles não sabiam o que era ICO até mês passado, até porque eu fui no meetup da Foxbit, teve também na Câmara dos Deputados audiência pública sobre a regulamentação do Bitcoin, eles foram lá, e eles estudaram realmente essa questão de ICO, e nem todo ICO eles disseram que era um valor mobiliário. Então, por exemplo, o Bitcoin, como uma moeda virtual, não é um valor mobiliário, então, não está no âmbito da CVM, mas os ICOs que se enquadram nesse inciso do artigo 2º, quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, isso seria um valor mobiliário. Isso já existia na lei, e eles encaixaram alguns ICOs, nem todos, porque nem todos ICOs possuem uma participação na empresa, então, por exemplo, hoje o que mais tem é crowdfunding com criptomoedas. Então, a empresa faz lá um white paper, publica isso na internet, as pessoas começam a estudar esse white paper e querem investir na empresa, alguma tecnologia diferente, o pessoal vai lá, lê, querem investir, ou seja, eles estão arrecadando dinheiro por meio de criptomoedas, como se fosse um crowdfunding, aquelas empresas que existem hoje no Brasil, esqueci os nomes delas, Catarse, todas essas empresas, já existe uma regulamentação específica para esse tipo de crowdfunding, a CVM, inclusive, disse na audiência pública que, a CVM já disse que esse tipo de crowdfunding por ICO também se enquadra nessa regulamentação que teve, inclusive, nesse ano. só que ela tem um limite de valor, e hoje os ICOs estão arrecadando milhões, que não se enquadram nesse limite. Então, dia 11 do 10, há duas semanas, a CVM publicou uma nota em seu site dizendo que os ICOs teriam que ser registrados na CVM, etc. Por exemplo, se uma Foxbit quiser, ou qualquer outra exchange quiser, ofertar qualquer tipo de criptomoeda que envolva crowdfunding, ou que envolva uma participação de empresa, tem algumas criptomoedas que você tem uma participação na empresa, você recebe meio que um dividendo da empresa. Tudo isso estaria no âmbito da CVM. Isso é uma questão nova, não sabemos como vai ficar, mas é importante todo mundo saber. Claro. Na parte de ICOs, especialmente empresas em território nacional, elas entram em uma abordagem diferente das ICOs internacionais. Esse quando ofertado publicamente, foi exatamente o instrumento que a XP usou para começar a entrar no mercado. Fazia o quê? Eu tenho uma oferta incrível para te oferecer. Assinava um newsletter, a partir disso eu era um cliente da empresa, então não era mais uma oferta pública, era uma oferta privada. Eu queria entender como é que ficaria isso, essa interpretação. Bom, eu não sou especialista em CVM, vou ser bem sincero, mas para mim publicamente, não importa se você é cliente ou se você não é. Se você está ofertando para o mercado, vai ser publicamente. Tem, eu acredito eu também, eu não verifiquei esse detalhe que ele está contando, mas uma possibilidade que pode haver aí é o seguinte, a CVM tem uma diferenciação, isso vale para toda a empresa de fundos, que é a figura do investidor qualificado. Esse investidor qualificado tem acesso a níveis diferentes de regulação, é a regulação mais leve e os valores são muito maiores. Então, essa diferenciação pode ser relevante nesse caso, também não tenho absoluta certeza. Claro, mas é como tudo envolvendo criptomoeda, não está regulado. Só os que se enquadram. Isso já foi dito pelo representante da CVM, tanto no comunicado quanto na audiência pública. Eles até citam, ah, o que é o C do ICO? O que é essa coin? Para ser um valor imobiliário, você tem que se enquadrar nesse inciso. E, por exemplo, tem várias criptomoedas, por exemplo, Zcash, que é basicamente um bitcoin com outros protocolos, então você não tem participação em empresa e etc. Então, não se enquadraria aqui. Agora, vai ser muito difícil a CVM conhecer todas as criptomoedas para decidir o que é valor imobiliário ou não. Bom, bitcoin, então, ele é um bem imaterial com valor patrimonial. Não tem uma regulação específica para o bitcoin hoje. Então, a gente tem que enquadrar ele no código civil, de forma análoga. Então, ele é um bem, um bem imaterial. A Receita Federal já se manifestou em perguntas e respostas do imposto de renda, que é um bem, seria um ativo financeiro e ele deve ser declarado. Isso todo mundo está careca de saber. Vamos entrar um pouquinho agora na incidência tributária como um todo e o bitcoin. Então, para você ter incidência tributária de imposto e de renda, você tem renda de trabalho, renda de capital, renda da combinação de capital e trabalho e proventos de qualquer natureza. O bitcoin se enquadra em proventos de qualquer natureza. E a atitude de curiosidade, eu vejo muita gente, até no grupo que eu participo da comunidade lá do bitcoin Brasil, muita gente, ah, mas se eu estiver lavando dinheiro, tem que tributar? Umas perguntas meio, ah, se o bitcoin for ilegal, tem que tributar? Tem. Tem um princípio que é o pecúnia non-wallet, que é o dinheiro não tem cheiro, então para a Receita Federal, se você for um traficante, se você lavar dinheiro, se você for um corrupto, não importa. Se teve acréscimo patrimonial, você tem que tributar. A parte de licitude penal fica separada. Obviamente você vai ter as consequências disso. Mas, para fins de tributação, tem que tributar. Bom, tratamento tributário de ganho de capital. ontem eu vi muita gente, ah, bitcoin é ganho de capital, então vamos falar um pouquinho de ganho de capital. Então, ganho de capital nada mais é que o valor de aquisição menos o custo de aquisição. Então, você tem alíquotas progressivas, então 15% é até 5 milhões de reais. e vai subindo, até chegar no máximo 22,5. Obviamente que a maior parte dos investidores estarão aqui, mas eu conheço muita gente que movimenta mais do que isso por mês. Temos uma isenção de operações até 35 mil reais mensais. Operação não é lucro. Então, se você movimentou 35 mil reais, então de ganho de capital por mês, você tem que tributar a diferença entre o seu custo de aquisição e o seu valor de alienação. Parece fácil. Essa é a forma mais conhecida de tributar o bitcoin. e ficou meio estranho aí, não sei porquê, mas enfim. Manifestação da Receita Federal do Brasil. Também na pergunta 607. Fala que você tem que tributar, ganho de capital, isenção 35 mil. Todo mundo sabe disso. Agora, as operações deverão estar comprovadas com documentação hábil e idônea. O que é isso? Alguém sabe? Não tem precedente, não tem manifestação da Receita, não tem autuação ainda. Para ser ganho de capital, você tem que ter custo de aquisição e valor de alienação. Como você prova o custo de aquisição? Comprei bitcoin em 2011 na Madgox. E aí ela quebrou. Eu não tenho como comprovar que fui eu que comprei. Não tenho como comprovar meu custo de aquisição. Como tributo? Ganho de capital? Não. Não é ganho de capital, porque eu não tenho como comprovar o custo de aquisição. Então, eu vejo muita gente falando, não, é ganho de capital, ganho de capital. Não é fácil. Claro. Rafael. Sim, eu vou dar uns exemplos de documentação. E outra pergunta importante. Eu tributo na venda realizada no Exchange ou no saque para a minha conta bancária? E aí? A Foxbit, eu não sei se eles estão aí, mas me corrija, mas parece que vocês querem ser regulamentados como arranjo de pagamento, certo? Essa risadinha parece que não sabe, está meio nebuloso ainda, mas eu já ouvi falar que parece que quer ser um arranjo de pagamento. E aí? Eu estou na Exchange, tenho meu Bitcoin na Foxbit. Eu vendi esse Bitcoin dentro da plataforma da Foxbit e está lá. Valor em BRL. E aí? Essa foi a minha alienação? Foi nesse momento a minha alienação ou quando eu mandei para o banco? Isso vai ser uma discussão. Porque muita gente fica fazendo trade dentro da plataforma. Gente, a gente não tem uma regulação. Então, a gente tem que ser conservador. Minha opinião, e é o que eu faço, eu declaro ganho de capital e recolho imposto na venda, até porque eu não fico fazendo trade dentro da Exchange brasileira. Eu faço na venda, quando eu preciso de dinheiro eu faço na venda e no dia. Eu declaro como se fosse no dia, porque pode passar dois meses, você deixa o dinheiro parado lá, não comprou nada. Então, o meu entendimento é na venda, dentro da plataforma, quando você já torna aquele dinheiro em reais. Vai ser uma discussão? Vai ser uma discussão. Qual seria uma solução para isso? Tem o SDT, que seria aquele token que eles usam no exterior. Pode ter um, por exemplo, a Exchange pode criar Foxbit token, alguma coisa assim, que seria um token interno, que você sai do Bitcoin, fica com um token interno e quando saca o dinheiro, realmente vida reais. Exato, mas mesmo assim, a gente tem que entender que Receita Federal, ela usa um pouquinho das outras legislações de direito civil, direito bancário, etc. Mas, eu não duvido, de verdade, eu não duvido, e isso para mim não é ser e sim quando, Receita Federal vai bater na porta da Foxbit ou da um mercado Bitcoin. O que eu estava falando? Isso, a Receita vai bater na porta da Exchange. Para mim é ser e ela vai pedir todos os dados das pessoas. Então, você tem lá seu CPF, seu nome, sua fotinho lá segurando seu RG. E eles vão pedir todas as operações. Eu não duvido dela falar, ah não, você vendeu aqui, mas não tributou. Você comprou de volta. São duas operações distintas, porque se é um bem, como se fosse um carro. Vendi o carro, estou comprando carro, é outro carro. É outra operação. Esse é o problema de estar nessa faixa nebulosa de regulamentação. Então, isso é um problema. Então, quem quer ser conservador e não fica treidando no Brasil, eu indico recolher o imposto, lógico, se passar todos os requisitos, R$ 35 mil, na venda da Exchange. Não quando você sacar o dinheiro. Oi? Pode, lógico. Sem dúvida. Mas é exatamente um banco também, ele pode quebrar. Ele não é uma instituição financeira, eu sei. Mas, para imposto de renda, tem uma questão que é disponibilidade jurídica e disponibilidade econômica. Essas duas disponibilidades geram um fato gerador do imposto de renda. Ou seja, eu não tenho a disponibilidade econômica. Está na Foxbit, mas eu tenho a disponibilidade jurídica. Em tese, aquele dinheiro é meu e ele já está disponível. Mas é discutível. Isso é uma... Sim, regime de caixa, claro. Não, não é valor líquido. Mas você pode descontar as taxas. Eu desconto. Como no GKP lá. Mas isso é uma discussão, a gente discute muito no escritório. Gente, deixa eu te falar uma coisa. São interpretações, mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é regulamentado já é difícil. Por exemplo, imposto de importação, quando você importa algo do exterior. Tem uma lei que fala isenção até 100 dólares. A Receita Federal aplica? Não, ela publicou uma instituição normativa, na verdade, com uma resolução do Ministério da Fazenda. Não. Isenção até 50 dólares. E aí? Está na lei. Mas tem uma instrução contrária a uma lei. A própria Receita Federal foi contrária a uma lei. Então, eu não duvido de você ter autuação. Você pode ter discussão. E eu acho que tem discussão judicial. Acho que tem discussão administrativa. Mas pensa. O representante da Receita Federal, que foi na audiência pública, ele falou que quem criou a blockchain foi a Secretaria da Fazenda dos Estados. Te juro. Então, se o representante da Receita Federal falou isso, você acha que um juiz ou um conselheiro do CARF, ele vai entender o que é o Bitcoin para saber quando tem que tributar. Eles não sabem nem a operação comum. Imagina a operação com o Bitcoin. Exato. Não tem problema. O que mais acontece, e não é por falta de sentenças, vem de toda maneira. Isso é complicado. E é falta de... Não, já entendi. Não tem problema. Isso não... Mas, enfim, é complicado. Eu, conservadoramente, eu tributo na venda da Exchange. E isso vai ser uma discussão. Vamos passar, senão a gente... São questões polêmicas. Agora... Documentação idônea. Para mim, você pode usar um livro contábil que tem dentro de uma Exchange, um extrato. E etc. Para mim, é uma documentação idônea. Sim, mas... É o que eu falo. É uma Exchange. A gente não pode pensar que a Exchange fraudou a informação e etc. São as armas que a gente tem. Senão a gente não apresenta nada. Como que você comprova o valor que você comprou o Bitcoin? Só existe o extrato da Exchange. Isso é um problema. E até para Guilherme e os outros P2P, isso é um problema. Como que você vai comprovar? A maioria dos P2P não possuem sequer, não pede documento, não sabe nem quem é a pessoa. Às vezes, vende até para fake. Você pede o documento, Guilherme? É complicado. Principalmente pelo volume de operações que você faz. Então, é uma coisa para se preocupar. Você tem que se munir de muitas documentações. Não, não estou entendendo essa pergunta. Você fala de arbitramento? É possível. Se você não conseguir comprovar, quem vai arbitrar isso é a Receita. Isso você vai ter que discutir. Se você tem a documentação, ele tem que olhar. Pode valer. São tudo analogias. Mas, para mim, até a blockchain pode valer como documento. Principalmente a blockchain. Oi? Exato. Exato. Não, não é. Mas, como você prova o seu custo de aquisição? Eu estou abrindo aqui. O que eu falei, ontem estava todo mundo... Não, é simples. É grande capital. Prova. São as ferramentas que a gente tem. Principalmente quem faz trade no exterior. Por exemplo, eu faço trade no exterior. Eu guardo todas as minhas transações dentro da blockchain. Para ver, assim, eu tiro o print e guardo. Essa operação foi nesse dia. Para você tentar ter a maior parte de documentação possível. Bom, vamos acelerar um pouco, senão a gente passa o tempo. No final, eu abro para perguntas se tiver alguma coisa. As espécies de investimentos são os principais. Compre e venda. Mineração POW, proof of work. Mineração POS. Mineração na nuvem. Empresas de arbitragem. Arbitragem internacional e internacional. Tudo isso aqui é operação tributária pela sistemática de ganho de capital? Mineração. É ganho de capital? Não, não é. Cadê o custo de aquisição? Não tem custo de aquisição. Eu defendo que isso é uma prestação de serviço por meio de um hardware. E você é remunerado por isso pela rede. Ou seja, é um acréscimo patrimonial tributado pela tabela progressiva do imposto de renda. Até 27,5%. Eu vou só acelerar. Depois eu abro para perguntas, senão a gente não termina. O Vladimir vai me matar. Então, mineração POS também. Para mim também é acréscimo patrimonial 27,5% até 27,5%. Mineração na nuvem. Não é. Você não tem custo de aquisição. Você está recebendo um valor de um investimento que você fez. que não é um investimento, porque não é classificado como um investimento. Também até 27,5%. Empresa de arbitragem. Como a Atlas. Você vai lá, coloca um dinheiro dentro da empresa e o robô deles fica fazendo arbitragem em exchange. Sequer você está comprando Bitcoin com o seu dinheiro. Eles estão na carteira deles fazendo transações, várias transações. E vai entrar também até na tributação da empresa deles. Eles recebem 50% do lucro. Que natureza é essa? A arbitragem nacional e internacional, que qualquer um pode fazer. Manda o dinheiro para fora. Eu compro Bitcoin, como estava com um spread absurdo mês passado. Mais de 20%. Aqui, pode ser ganho de capital. Agora, você vai ter que comprovar o custo de aquisição do Bitcoin lá no exterior. Fazer toda a conversão de moeda, conforme a cotação do Banco Central. Tem toda uma questão burocrática também. Aqui é a tabela progressiva. Pode ser até 27,5. Eu não ia entrar muito em imposto de renda de pessoa jurídica, mas só para chamar atenção. Uma empresa que recebe Bitcoin em suas vendas de bens ou serviços. É uma receita operacional. Não é ganho de capital. Eu estou recebendo em Bitcoins e vendendo meu serviço. Aquilo vai entrar em receita operacional. Você vai ter que tributar Piscofins, dependendo, logicamente, da sua forma de apuração. Mas vai ter que tributar Piscofins, IRCS. Muita gente chega para mim e pergunta. Pô, quero abrir uma empresa para só comprar e vender Bitcoin. Besteira. Hoje não vale a pena. Porque hoje você vai tributar, imposto de renda, ICS, Piscofins. Aí vai entrar na discussão. Pô, mas eu posso me acreditar de Piscofins? É complicado. Então, hoje, para você comprar e vender Bitcoin, a melhor forma é a pessoa física. Também, aqui, empresa de mineração. Vai ser também uma receita operacional. Não vai ser ganho de capital. Porque você só faz aquilo. Aquilo é o seu objeto. A partir do momento que o seu objeto vira comprar e vender bens, com algumas exceções, é receita operacional. Empresa de intermediação, exchange, tributação só na FII, vai ter questão de ISS, a criação de empresa, recebimento. Bom, são várias discussões. Você tem que sentar o nosso amigo Marketplace recebendo o Bitcoin. Como que você vai? Outra questão. Recebi Bitcoin na minha venda. Não vendi esse Bitcoin, não transformei ele em real. Aí ele valoriza, em cinco meses, valoriza o 100%. O que eu faço? Tem formas contábeis de fazer. Eu não vou entrar muito no médio, que são questões mais técnicas. Mas é só para chamar a atenção que não é ganho de capital, pronto, acabou. Se você não tiver documento, qual é o custo de aquisição, você tem que ter documento de ganho. E é isso. Ah, ontem, foi uma questão, eu coloquei isso ontem no slide. Falou de sigilo bancário. Até acho que foi uma pessoa que trabalha em banco. Sigilo bancário não é mais como antigamente. No ano passado, o STF flexibilizou completamente sigilo bancário. Você não precisa mais ter de ordem judicial hoje. Foi decisão, necessidade de repercussão geral. Ou seja, todos os juízes, de primeira instância, segunda instância, eles têm que aplicar esse entendimento. Então você não precisa mais de ordem judicial hoje. O STF entendeu que se o banco está passando informação para a Receita Federal, é uma mera transformação de sigilo bancário para sigilo fiscal. Então não é assim, ah, não, é só com ordem judicial, super difícil, não. Se a Receita criar um procedimento, abrir um procedimento fiscalizatório e pedir documento para o banco, ele vai passar. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, só para título de curiosidade, 800 pessoas em 2015 declararam bitcoins na sua declaração de imposto de renda lá dos Estados Unidos. Claro, espontaneamente não. Mas, gente, o fisco vai lá, solicita, por favor. Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. A Receita dos Estados Unidos chegou na Exchange, lá na Coinbase, e pediu todas as informações de todo mundo, todas as operações. Só chegar no banco, só chegar na Exchange, pedir todas as informações, chegar no banco, pedir todas as informações, cruzar, pronto. Autuação de monte, com multa majorada, e se bobear, senta com o crime de sonegação fiscal. Não, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você quer operar, e operar valores acima, e você quer transformar isso em dinheiro, você tem que fazer as questões, ser o mais conservador possível. A Receita Federal é a única instituição, não é a única, mas é uma das instituições que mais funcionam no Brasil. A autuação tem de monte, em diversos aspectos, e está encando no radar. Apesar do representante da Receita falar que quem criou a blockchain foi a Receita, mas eles vão estudar, e quando estudarem, eles vão criar grupos, e tem, infelizmente, mas tem muita gente da própria comunidade de bitcoin que ajuda muito. Então, eles vão entender, e é até bom que entendam, senão vai aparecer um monte de besteira, um monte de autuação que não tem sentido. Mas, enfim, é só para chamar a atenção que o sigilo bancário foi flexibilizado. Então, não é tão simples, ah, não vou declarar, e acabou. Só vai ter problema. É isso aí, galera. Obrigado aí. Ficou tudo estranho, mas... Ah, tem mais alguma questão? Pessoal, vamos fazer assim, para a gente não se perder, senão estou vendo que vai ficar aqui mais uma hora. Vamos reunir. Quem quer fazer pergunta? Só para me ter uma ideia. Quem quer fazer pergunta? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá, só vocês aí. Faz a pergunta, e ele responde tudo de uma vez só. Se a Receita Federal, ela pode abrir um procedimento fiscalizatório, você é obrigado a dar informações. Qualquer empresa, se a Receita Federal bater na porta, falar, eu quero balanço, eu quero lista de clientes, operações, você é obrigado a dar. Isso já existe, sempre existiu. Isso não é sigilo. Isso daí é, vai estar o sigilo fiscal, vai estar com o fiscal. Mas isso sempre existiu. Hoje, qualquer empresa, ela está passiva de fiscalização. Sempre teve. Você pode elaborar um pouquinho melhor essa parte da mineração que você falou? Porque eu tenho o custo para mineração, energia, hardware, e depois eu pego a moeda e venda. Como é que eu faço? Exato. Se você tiver uma empresa constituída, você vai ter que... Oi? Pessoa física, você não vai conseguir nem ter despesa para bater do seu lucro, etc. Infelizmente, tudo que você receber de mineração, você vai ter que botar na pessoa física até 27,5%. Oi? Não existe, é o que eu falo, não existe uma regulamentação específica para isso. Eu entendo que não. Numa eventual regulamentação, qual o período que é feito uma análise? Ah, o período de decadência... São três perguntas, já no pacote. A outra é, como seria uma análise em cima, por exemplo, de uma empresa que desenvolve um robô e faz 1.500 transações por hora? E a terceira pergunta? Prejuízo. Como é tratado o prejuízo? De ganho de capital, prejuízo você não consegue, diferentemente de ação, que tem uma regulamentação específica, você não consegue abater o seu prejuízo do próximo lucro. Então, se você tiver prejuízo... Qual foi a primeira pergunta? Ah, decadência. O período de decadência são cinco anos. Então, se você não declarar algo de hoje, você vai ter cinco anos. Tem algumas discussões, no ano seguinte, quando a receita teve a oportunidade de descobrir que você operava. Tem algumas discussões, mas basicamente são cinco anos. Então, ela pode puxar de cinco anos para trás. E a última foi do robô. Complicado. É o que eu falo, a gente está no língua da legislação. Então, vai ter discussão. E aí vai sair, é o que eu falo, enquanto não tem uma regulamentação, vai sair da cabeça do fiscal. Com regulamentação, o fiscal já sempre cria diversas dificuldades para o contribuinte. Imagina sem regulação. Bom dia. Com relação ao ganho de capital, apesar de que é um controverso, já existe alguma coisa, a receita já se posicionou. Mas, com relação ao restante da cadeia tributária, por exemplo, ICMS, ISS, ITCMD, transmissão causa-mortes, como que você enxerga isso? Como que você vê essa questão tributária? ITCMD incide normalmente a um bem. Se você doou esse bem, para mim, incide ITCMD. Como é considerado um bem, a outra questão, ISS, minha opinião, principalmente eu sou especialista em tributos indiretos, ISS e CMS. ISS, primeiro, porque você precisa ter uma lei dizendo expressamente que tem uma tributação, por exemplo, sobre Bitcoin. No geral, não é serviço, mas, por exemplo, uma exchange, a intermediação, já é tributado como serviço. aquela questão, para mim, mineração, é uma prestação de serviço, mas não é tributada porque não está na lei ainda. Mas, por exemplo, streaming, já está na lei, vai começar a ser tributado. o Netflix vai começar a ser tributado. Até dois anos não era. E a última, e o ICMS não, porque não é uma mercadoria, não tem circulação de mercadoria. Isso é tranquilo. Não tem circulação de mercadoria. Não, mas o ICMS eu tenho certeza que não incide. Eu queria fazer quatro perguntas vinculadas, mas, às vezes, muito vinculadas. O ICMS, eu entendo também que não há, porque a gente não está falando de circulação de mercadoria, nem prestação de serviço de energia elétrica ou telecomunicações. Eu vejo isso com muita tranquilidade e nenhuma comparação com o software de prateleira, que é uma outra situação muito específica. Então, eu não vejo a possibilidade, concordo com a sua opinião sobre o ICMS. Bom, uma coisa que você falou sobre o ganho de capital na pessoa física e o fato gerador. São duas perguntas e um juntas. A questão do fato gerador, você falou que o momento da venda, que seria o reconhecimento pela competência, que é o momento de realização daquela operação. Na pessoa física, eu sou contador. Eu tive alguns casos em que a dificuldade de composição e identificação retroativa dos períodos anteriores, até mesmo o pessoal que trabalha não consegue ter esses vínculos, bem como não montar o material suficiente para estreitar melhor o fisco. Eu tentei fazer uma composição pelas operações, você não tem todos os vínculos de origem e saída dos recursos. Então, no caso da pessoa física, eu fiz a opção pelo reconhecimento de caixa, porque foi o único lastro que eu teria situação se a receita entrasse na declaração do meu cliente e tentar fazer alguma tributação. Então, eu fiz o trabalho pelo caixa. Na pessoa física, a gente até consegue ter uma sustentação quanto a isso. Eu acho que tem. É o que eu falo, é discutível. Eu só levanto a polêmica. Porque não é certo. Pode vir de qualquer maneira. Quando chegar a fiscalização, ele fala, não, você já vendeu aqui. Porque, por exemplo, vendi na exchange. Deixei parado lá. Eu não estou mais com bitcoin, não tenho mais bem. E aí, eu fico um ano lá com ele parado, não tributo. É complicado. Eu não duvido o fiscal chegar e falar, ah, não, multa e juros para o passado. Eu trouxe essa situação até pela regulamentação da Receita Federal, que ela soltou no último Manual do Imposto de Renda. Eles falaram, você mencionou aqui, a forma de tributação e operacionalmente eles não têm a estrutura. Eu estou fazendo um trabalho com o pessoal da Delegacia de Goiânia e aqui em Brasília, a fim de realmente colocar uma ferramenta dentro do sistema da Declaração de Imposto de Renda da Receita, bem como no programa de ganho de capital, que a gente tem uma certa dificuldade em enquadramento da forma da operação. Bom, o outro vínculo, meus outros questionamentos são vinculados à questão das empresas. E hoje eu vejo com um pouco mais de complexidade até mesmo do que a pessoa física, no caso das trades e exchange. Porque o fato gerador, como um gano, aí vai depender um pouco da opção de tributação de cada empresa e a informação de qual regime ela quer, se é por competência ou caixa. Por competência, a gente teria que montar uma estrutura muito interessante, muito eficaz, para poder compor o que realmente foi de lucro da intermediadora da trading, da exchange, mapeado, considerando o volume de operação e o volume de movimentação financeira. Se eu trouxer para o regime de caixa, eu vejo, se eu trazer toda a operação para o regime de caixa, eu corro o risco de pegar algum fiscal não muito bem preparado e ele só reconhecer um lado do meu extrato bancário, só o da entrada de dinheiro. E aí eu vou começar a ter uma demanda jurídica, na sequência você vai me atuar e arbitrar por todo o recurso que entrou na minha estrutura bancária. O que eu vi de tudo que eu conversei com o pessoal no mercado, a maioria das pessoas estão se enquadrando com essa intermediação, algo semelhante até, genericamente falando, com o corretor. E aí, fazendo reconhecimento, algumas empresas eu vi até enquadrando no simples. Como que? Exchange? As exchanges não conseguem pelo volume, mas algumas outras intermediárias... Não, mas a intermediação é o exchange. Isso. Eu vi alguns casos que o pessoal se enquadrou no simples e considera o faturamento ali. É tudo muito subjetivo, o que nós estamos conversando, principalmente quanto ao fato gerador, vai depender da interpretação do auditor. Sim. E um outro ponto que eu fiquei discutindo aqui agora, a Receita Federal não regulamentou, nós estamos conjecturando todo esse cenário. Ela pode vir a exigir que as empresas informem quem comprou e quem vendeu, qual foi o ganho. Na minha opinião, eu acho que a regulamentação vai chegar em cima da exchange. Vai passar a responsabilidade para a exchange de recolher esse tributo. Normalmente é assim. A Receita passa a responsabilidade para o próprio contribuinte de controlar e recolher esse tributo. É o que eu acho que no futuro vai acontecer. Pessoal, vamos encerrar, não tem jeito. Essa questão tributária, jurídica, isso aqui é coisa para ficar uma semana discutindo. A gente sabe que se a área de tecnologia, que é onde o Bitcoin está inserido, recém agora começa a entender o que é o Bitcoin, imagina a área jurídica. Os caras levam anos para chegar a alguma definição. Geralmente, o judiciário, quando se posiciona, já é uma situação que já está estabelecida na sociedade. Então, isso aí, o que a gente pode fazer, o que o Rafael fez, é só levantar hipóteses, teses, opiniões, mas isso aí não vai chegar a um consenso nos próximos dez anos, pelo menos, é a impressão que eu tenho. Então, a gente não vai esgotar esse assunto aqui de jeito nenhum, nem é pretensão. Então, agradecer, Rafael, obrigado pela sua disponibilidade.